O baile vai começar Nesses bailes da saudade Que todos se divertia Faz-me lembrar os fandangos Que dá lá na vacaria Vai terminando a saudade E começando a alegria Pra dançar um vaneirão Tem prendinha respeitada Dança chote e rancheira Dança vaneira marcada Dança bem no comecinho E melhor de madrugada Quando é de madrugada Que todos querem aproveitar Caiteiro toque mais uma Espero te aclarear A gaúchinha bonita Quer ir comigo dançar E quando clareia o dia Que o baile já terminou Com minha gaita fechada Pra minha querência eu vou A todos muito obrigado Pra quem ouviu e gostou E depois de ir ao pé Que o baile vai começar É que vai acontecer Eu preciso sueno d'á Rim